Boa tarde, boa tarde, Jaale, boa tarde aos que me acompanham aqui hoje, estou com a Camila, o Diego, a Michele, a Chaale e a Vanessa, que vão nos acompanhar aqui nos bastidores, quer dizer, nós estaremos nos bastidores, quem vai estar no palco hoje é a Chaale, que vai estar continuidade aí ao assunto, que é o sistema de registro de preços. Obrigada, pessoal, boa tarde a todos também. A parte 2 do sistema de registro de preços, antes de passar a palavra para a Chaale, eu gostaria de compartilhar algumas informações, em seguida eu vou pedir para a Michele, também vou chamar a Michele para trazer algumas informações complementares aí, tá? Eu vou, como de usual, eu vou dar uma navegadinha aqui com vocês no portal, tá? Que é bom que também a gente espera todos os participantes ingressarem aí, mas eu gostaria só de alertá-los aqui, que a gente já está com, com exceção da oficina do sistema de registro de preços a parte 1, todos os demais já estão no portal, tá bom? Aí eu entendo que a gente colocou nas caixinhas que tem relação, e talvez não fique muito intuitivo, espero que seja intuitivo, né? Para vocês todos encontrarem, mas só para a gente navegar aqui, até se vocês quiserem dar um feedback aí também, eu agradeço. Mas aqui, então, no site compras.sp.gov.br, tá? Na aba capacitação, aqui a gente tem colocado aqui todas as informações referentes a essas iniciativas de treinamento que nós temos ofertado a vocês. Então, aqui, especialmente no fluxo das contratações, são os temas que foram abordados mais, né, expressivamente aí no mês de fevereiro. Especificamente sobre o SICAF, por exemplo, que a gente colocou aqui, ó, dentro da caixinha de licitação, tá? Aqui está o SICAF, dentro da caixinha de contratação direta, tá? O SICAF, que a gente pensou, se ela tem a ver com a parte de habilitação, de vocês conseguirem fazer aí a consulta, né, dos fornecedores, enfim. Então, nós deixamos como complementação a esses termos, tá bom? Qual outra que eu queria... Ah, queria também destacar com vocês aqui, ó, com relação à pesquisa de itens e catalogação. Também estão nas caixas do ETP, tá? Então, vocês podem observar aqui na caixinha de ETP, tá aqui o tema, bem como a apresentação que foi disponibilizada. Mesma coisa na pesquisa de preços, também está replicado aqui, bem como no termo de referência, tá bom? Pesquisa de itens e catalogação e a apresentação, o PowerPoint, né? O material apresentado, compartilhado aqui, tá bem? Então, essa apresentação, esse vídeo de hoje está sendo gravado, tá bom? Nós vamos disponibilizar. Assim como nós fizemos da última vez, vamos tentar focar o tema para poder trazer para a Charly, fazer os esclarecimentos de acordo com o assunto que ela está tocando, né, no momento, para a gente tornar mais produtiva, assim, a discussão e mais pontualmente, né, atendida. Assuntos que não sejam pertinentes ao tema, a gente, por favor, pede para deixar o final, se houver tempo, a gente faz os esclarecimentos complementares aí com outros temas. E terminando, por favor, terminando a gravação, terminando a aula, a gente pede que todos saiam para a gente poder conseguir a gravação e poder começar o processo de edição o mais breve possível, tá bem? Bom, da minha parte é isso, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. A gente revê no evento da oficina vocês na quinta-feira, tá bom? E a Michelle vai complementar essa informação, bem como outras referentes aí às atividades da semana. Michelle, boa tarde. Obrigada, Pathy. Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Tenho alguns recados aqui importantes para vocês, né? Novamente, então, eu venho falar dos cadastradores parciais. A Patrícia já está com a tela aqui, então ela vai mostrar para a gente qual é o caminho para você, usuário, que ainda não sabe quem é o cadastrador parcial da sua unidade. Então, agora, essa informação já consta no site. Então, você pode pesquisar, tá certo? Então, está lá no site comprassp.gov.br, na aba agente público, você vai até lá embaixo, é a última opção, cadastradores parciais. E aqui é possível você pesquisar pela sua UASG. Então, ali no cantinho, a gente tem, olha, o código da UASG. Você pode inserir o seu número, pode digitar, ou você pode também pesquisar ali. Pode pegar qualquer um, Pathy, como modelo. Então, aqui, olha, aleatório, tá? Tá. E aí, o sistema já carrega para você quem são os cadastradores parciais da sua unidade. Tá certo? Então, é isso. Tem um outro recado importante também. Vou pedir para a Patrícia ir lá no carrossel do nosso site agora, porque amanhã a gente vai ter mais um evento, né? No sentido de trazer informações para vocês, de dúvidas, né? A gente tem recebido bastante dúvidas a respeito de senha, de usuário, de cadastrador parcial. Então, amanhã a gente vai ter um momento só para isso. E ele vai acontecer às 14h30. Depois vocês acessem aqui, peguem o link, e aí amanhã às 14h30 nós vamos conversar sobre cadastrador parcial, o que ele faz, o que o cadastrador local também, né? Ele habilita, ele insere senha, ele envia a senha. Vamos falar sobre usuários também, porque tem muitas pessoas perguntando para nós a respeito de senha, né? Olha, minha senha, como usuário, expirou, revogou. Quem pode me enviar uma senha? E também sobre as UASG, né? Quem muda meu UASG? O que significa UASG? Então, amanhã a gente vai ter um momento só para isso, tá? Um outro recado também importante, que é sobre a oficina de quinta-feira. É, quinta-feira. Nós vamos ter uma oficina às 14h, a respeito de contratos. E aí, alguns cadastradores parciais já devem ter recebido aí um e-mail nosso, né? Já dando ali uma informação a respeito desta oficina. Então, olha ali, ó. Está aqui já no nosso calendário de oficinas, no dia 29, das 14h30 às 16h, nós vamos ter uma oficina a respeito do módulo contratos. É importante que os cadastradores parciais e também os locais, né, assistam, porque nós vamos apresentar para vocês como acessa, o que é. Então, vai ter muita informação importante aqui nesse dia, tá? Então, aí a gente conta com a participação de vocês. Vocês divulguem também. Temos o grupo do cadastrador parcial, né? As pessoas que estão ali já receberam ali um spoiler daquilo que vai acontecer aí, tanto amanhã quanto na quinta. Então, é importante que vocês divulguem entre as unidades de vocês, tá? E participem. A gente conta com a participação de vocês. Temos também o Fale Conosco, né? Então, lembrando que o nosso meio de comunicação aqui também é essa opção dentro do nosso site, que está dentro de Ajuda Fale Conosco. Pode clicar, Pathy. E aí a gente tem os assuntos pertinentes, né? Ali nessa opção Assuntos, nós abrimos essa caixinha e ali tem. Ah, se você tem dúvidas só sobre o PCA, então agora a gente tem uma caixa exclusiva para isso. Ah, só sobre contratos, por exemplo? Olha, você também pode enviar uma mensagem ali já, porque assim que o pessoal do N1 receber, já vai saber que isso é sobre contratos. Tá certo? Era isso. Então, a gente conta e esperamos vocês, né? Amanhã e quinta-feira, tá certo? Vou passar a palavra agora para a Charlie. Boa tarde, obrigada, meninas. Então, até queria que a Michelle ia participar assim online para a gente poder conversar. Antes de eu ingressar no assunto que é falado de lá da sala de disputa, do SRP e tal, a gente tem recebido muitas demandas do Ministério de catalogação. E aí, qual o problema que a gente tem enfrentado? As pessoas estão atuando em ambientes de produção para pedir para catalogar itens que eles deveriam estar testando antes de catalogar. Então, assim, só para relembrar, eu vou abrir aqui o Rode e vou fazer em ambientes de treinamento para que vocês refresquem a memória no sentido de vai pedir para catalogar? Usem em um ambiente de treinamento se não for, de fato, o item que você queira catalogar, tá bom? Porque só para vocês terem uma noção, a gente recebeu como demanda, como um retorno do Ministério, 32 pedidos de catalogação de um mesmo item, de uma mesma ASG, ou seja, ele estava testando de fato, tá? Só que, o que isso acarreta para a gente? Só para a gente já ter aqui alinhado, a Patrícia e a Michelle me corrijam se eu estiver errada. O dia que a gente precisar, de fato, catalogar itens, como já está acontecendo, né? A gente vai ter uma demanda muito mais demorada de retorno dessa catalogação. Então, assim, está atuando em treinamento para conhecer o sistema? Atua em treinamento, está tudo bem, porque existe esse ambiente para vocês atuarem. O que não pode é vocês repetirem 32 vezes o pedido de catalogação do mesmo item no mesmo órgão. Então, assim, antes de eu iniciar lá no SRP, eu vou refazer aqui o caminho pelo ambiente de treinamento para que vocês relembrem e refresquem a memória de vocês. Não é isso, meninas? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui, tá? Lá no portal de compras do governo de São Paulo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Obrigada, tá, meninas? Se vocês ficarem aí comigo. Em agente público, vocês vão lá em acesse o ROD e aí vocês vão colocar lá as iniciais de vocês e a senha e o sistema vai direcionar vocês para o ROD. Ó, essa é a tela do nosso terminal do ROD, tá? E aí ele tem três opções. O senha rede, que faz gestão de controle de acesso, o SIASG, que é o ambiente de produção de lá da gente fazer a catalogação, e o treino SIASG. Aqui o ambiente de treinamento, ele só tem uma diferença para a produção. E eu vou direto na catalogação de itens para que a gente entenda o processo, tá? Eu vou lá em treino SIASG, vou marcar aqui treinamento, vou clicar enter, e ele vai trazer para mim aquela tela igual a em produção. A diferença está aqui, ó. Treinamento, tá? Vou clicar F8 para continuar e vou selecionar SIDEC, que é esse daqui, ó. Tá? Vou selecionar SIDEC, enter novamente, e aí, ó, não está aqui o pedido. Vou apertar F8. e aí aparece aqui para mim, ó, pedido. Vou selecionar o pedido. E aí, ó, ele traz duas opções. Inclui barra altera pedido do item, consulta pedido do item enviado. E aí, assim, se você está tentando fazer lá em produção e você viu o que fez, você deu enter, foi tudo, gerou lá um número que você não viu, você não precisa gerar de novo o número desse pedido de item. Você pode vir aqui em consulta pedido do item e ele vai trazer para você aqui, ó, uma busca ativa dos itens que você catalogou. Ah, mas, Charlie, você está em ambiente de treinamento. É igualzinho em produção, tá? Se você colocar aqui, ó, 27 de janeiro de 2024 a 22 e der enter, ó, eu vou informar a situação. Devolvido, que é D, ó, olha aí. Ó, não existem registros que atendam a essa solicitação, porque não tem pedido meu que tenha sido, que esteja salvo aqui, tá? Vou dar F3 e vou lá e inclui altera pedido de item. E vou fazer um novo pedido, vamos supor que eu queira buscar o meu, queira fazer uma nova catalogação. eu vou clicar em enter novamente e aí eu vou preencher aqui, ó, as informações. O telefone, o e-mail, o tipo de material, não sustentável, vou dizer aqui qual o tipo de item que eu quero contratar e a sigla, o N. E aí eu vou botar aqui, ó, botar o e-mail, material, N, comprar aqui, papel, vou botar a sigla, o N, e enter. Qual a diferença de produção para treinamento? A classe dos materiais em treinamento é só outros. A classe dos materiais em produção são todas aquelas relacionadas lá ao que eu botei, que foi papel, tá? É essa a única diferença. Então, assim, façam pelo ambiente de treinamento para evitar, vou marcar aqui, X, outros, e aí eu vou indicar as características, vou justificar e vou sair, tá? Então, vou botar aqui, papel, sulfite, prata, tamanho A4, tamanho A3, etc, etc, etc. Aplicação para atender ao governo do estado de São Paulo. Enter, confirma a inclusão, e aí, no final da página aqui, ele fala para mim o número do meu pedido de inclusão de item. O que está acontecendo? Provavelmente, a gente presume que as pessoas estão indo lá em produção e aí selecionam aqui, deixa eu mostrar para vocês, seleciona aqui, treinamento e acha que está em ambiente de treinamento, só que não, vocês precisam, ó, vir e entrei no CIASG para fazer isso, para evitar que vocês sobrecarreguem lá os pedidos de catalogação de item, tá bom? Muito obrigada pela atenção, agora vamos lá para o SRP, vou fechar aqui, e aí você fez lá a sua catalogação. Só reforçando, né, que tem a apresentação lá no site, o vídeo também, porque muitas das vezes o item já está lá e a dificuldade é pesquisar, né, encontrar o item. Então, é importante que vocês consultem o material que está disponível lá no site, veja qual a melhor forma de pesquisar esse item dentro do catálogo, aí sim, não encontrou, deve-se solicitar a inclusão do item. Obrigada. Fora que, obrigado a você, Michelle, fora que lá nos nossos arquivos, lá no nosso vídeo, a gente também ensina a pesquisar dentro do Compras os itens catalogados, ou seja, você pode ir lá no Compras SP, pesquisar o item lá, não localizou, vai lá no outro item, vai lá na outra opção e faz a, dentro do ROD, a pesquisa de itens, e assim você vai buscando o seu item. Já aconteceu comigo de usuário entrar em contato e pedir para eu buscar o item que não estava achando, na verdade, me pedindo ajuda para catalogar, e eu falei, qual o item que você está buscando? Aí ele falou e eu localizei lá no catálogo, falei, ó, vamos fazer aqui, e expliquei para eles. Então, assim, é só para evitar que tenha uma sobrecarga de catalogação de itens onde o usuário, ele vai prejudicar o andamento de catalogação de item realmente necessário, tá? Como é esse exemplo aí de 32 solicitações com o mesmo objeto e da mesma age, tá bom? Agora a gente vai lá no SRP para a gente continuar a nossa aula da quinta-feira passada. Vou lá em agente público, não estou compartilhando, né? Espera aí. Não. Obrigada, Michelle. Agente público, acesse o compras, treinamento, a ideia de acessar treinamento também se aplica lá no nosso caso da catalogação, tá? Então, assim, atenção para acessar o ambiente de treinamento, observe sempre esse caminho, acesse, observando aqui, acesse sua conta o ambiente de treinamento para poder evitar também que vocês façam atos jurídicos válidos em produção, tá? Insira ali os seus dados, seu CPF, sua senha, e aí você vai ser direcionado para a área de trabalho do compost, tá? E aí, só para a gente relembrar da última aula, a gente falou de IRP e nós falamos de duas formas de publicar IRP. Onde a gente precisa publicar e respeitar o prazo de oito dias e onde a gente simplesmente faz a IRP e justifica com base no artigo 9, parágrafo 2º do Decreto Federal 11.462 que trata do registro de preço onde eu, o meu órgão aqui é o único contratante e aí eu faço um IRP e já transfiro o edital. Qual é o escopo da nossa aula hoje? Eu não, eu, a gente vai precisar remarcar, Patrícia, para respeitar esses oito dias porque ao contrário do ambiente de treinamento lá na publicação do edital que eu faço imediatamente, aqui no IRP eu não consigo fazer imediatamente. Então, eu preciso respeitar o prazo de oito dias úteis, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou transferir um edital, tá? Vou dar umas dicas em relação a, por exemplo, eu transferi o edital mas o meu órgão vai botar mais um participante, vai botar mais uma quantidade aqui de itens. Eu vou explicar como é que vocês vão gerenciar isso, vou publicar e aí a gente vai explicar algumas questões lá do decreto, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma nova intenção de registro de preço só para relembrar a vocês como é que faz. Então, eu vou botar aqui, ó, lei 14.33, modalidade pregão, data provável da licitação, eu vou botar lá dia 26 de março, compra nacional, não, Ministério da Economia vai gerenciar essa ata, não, e eu vou botar aqui um objeto que a gente está a semana toda comprando ele, aquisição de notebook. salvei. Lembra de ir mais devagarzinho, tá, Charlie, por gentileza? Ah, tá, desculpa, foi muito rápido. Tá, foi mal. Então, vamos lá, preenchi aqui, ó, o número da IRP foi incluída com sucesso. Ok, tá? Vou lá incluir itens e aí, olha só, só para o pessoal que de repente foi rápido, quando eu preenchi aqui, ó, imediatamente ele já, depois que eu salvei, ele me trouxe aqui para a página de itens, tá? Selecionei aqui a página de itens, vou aqui incluir itens, vou aqui incluir itens e vou informar aqui o que que eu quero comprar. Vou botar notebook, vou pesquisar aqui. Chayle, a gente não consegue visualizar essa pesquisa, tá? Tá, é porque você sabe que ele não, ele abre uma nova janela. Deixa eu abrir lá a janela da pesquisa. Pronto, agora foi, né? Eu acho que você pode compartilhar de uma outra forma, Chayle. Ih, eu não sei compartilhar, de outra forma não, Vanessa. Depois, se quiser vir aqui me ajudar, mas não tem problema não, eu vou lá, volto, vou lá, volto, e assim eu vou, tá? Tá. Então, eu estou pesquisando aqui notebook, tá? E aí, eu vou clicar aqui, ó, na página 2, e vou aqui, ó, microcomputador pessoal. eu vou selecionar, eu vou selecionar, microcomputador pessoal, unidade, que é a unidade de fornecimento, e vou escolher aqui o computador que tem 14 polegadas do tamanho da tela, esse daqui que vai me interessar, tá? Eu já fiz, eu já comecei lá a construir os meus artefatos, eu já fiz o meu TR, e aí aqui eu estou fazendo para poder buscar, para poder publicar e justificar o SRP. Vou clicar em adicionar, vou lá no carrinho, vou adicionar o Ciasg.net, e, ó, peraí que agora, o que que eu vou fazer? Vou parar de compartilhar, vou voltar, ó, o IRP foi incluído com sucesso, e agora eu estou aqui na página, novamente, de inclusão de itens da IRP, tá? Vou selecionar aqui, alterar, e aí, ó, ele traz para mim as informações que eu preciso preencher dessa IRP. Então, o critério de julgamento é menor preço, o critério de valor é valor estimado, o valor unitário desse notebook, vou botar aqui 5 mil reais, sigiloso, sim, se eu colocar o sigilo, eu preciso justificar no processo, se não, ele vai aparecer lá para os demais usuários, se eu fosse publicar, tá? Vou selecionar aqui, ó, localizar, e vou incluir aqui, ó, São Paulo. E aí, para o município de São Paulo, peraí, rapidão, que não apareceu para a gente não, tá? Agora apareceu, agora apareceu, vai, desculpa, apareceu, foi. No município de São Paulo, eu vou incluir mil notebooks, tá? Aí, aqui em Taboão da Serra, peraí, me localizar, tá? Acabou a onda Serra? Eu vou botar dois mil notebooks. Salvei o meu item aqui, tá? Ó, o item foi alterado. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou lá em itens. E itens, tá vendo aqui, ó, que ele traz para mim? Mil notebooks em São Paulo e dois mil notebooks em Taboão da Serra. Finalizar inclusão. Quando eu finalizo a inclusão, ele me transfere aqui para divulgar IRP, tá? E aí, aqui, o meu artefato, o meu TR, ele tem que ir, tem que ser divulgado aqui, para que se eu fosse disponibilizar, se eu fosse divulgar esse IRP, para que uso, para que os outros órgãos enxergassem as condições da minha contratação, o meu objeto, e tudo mais, de acordo lá com o decreto 11.462. Vou clicar aqui em anexar, e vou anexar o arquivo, que é o TR, no nosso caso aqui, tá? Adicionei, cliquei em anexar, e ele vai aparecer aqui para vocês, tá? Que por um acaso, eu decreto 11.462. Salvei. E aí, aqui, nesse caminho, o que eu ensinei para vocês, na última aula, eu vá nesse eu. Disponibilizar para inclusão do aviso. Quando eu clico em disponibilizar para inclusão do aviso, ele me abre uma janela, onde eu preciso informar, o prazo de oito dias úteis, para publicar IRP, tá? E dessa publicação, após essa publicação, se vierem órgãos participantes, que queiram entrar nessa, da qual eu vou gerenciar, vai ser dentro desse prazo de oito dias, e aí vai ter manifestação de interesse e tudo mais. Para essa aula de hoje, eu vou divulgar essa, desculpa, gente, na verdade, eu confundi. Divulgar, vou clicar aqui só para poder, porque eu não sei por que que eu confundi, mas eu confundi. Vamos lá. Ó. Divulgar, quando eu seleciono divulgar IRP, ele pede para mim o prazo de oito dias úteis, tá? E aí, se eu informar aqui, eu tenho que respeitar esse prazo, conforme prevê o decreto 11.462, tá bom? E aí eu vou informar aqui, oito dias para envio de proposta e tudo mais, mas não é o nosso caso aqui dessa aula hoje. Vou fechar aqui, vou parar de compartilhar, e vou selecionar divulgar para inclusão de aviso. Espera aí que eu vou compartilhar de novo com vocês. Quando eu seleciono disponibilizar para inclusão de aviso, eu estou indicando o seguinte, que eu vou invocar lá o artigo 9, parágrafo 2, 2º do decreto federal 11.462, que ele fala o seguinte, quando você for o único contratante, você pode, você não precisa fazer a publicação da IRP, e aí, quando eu disponibilizo para inclusão do aviso, o que ele está querendo dizer para mim o sistema? Ele diz para mim o seguinte, olha, quando você está dizendo que você vai disponibilizar para inclusão de aviso, quer dizer que você já pode transferir essa intenção de registro de preço lá para a área do pregão, para divulgação de compras, e de lá você já pode divulgar esse edital, Então, eu vou selecionar aqui, disponibilizar para inclusão de aviso, e o sistema me informou assim, a intenção de registro de preço, número 21, foi disponibilizada para inclusão de aviso. Vou voltar lá para a área de trabalho, vou fechar aqui IRP, e vou no divulgação de compras. Está todo mundo vendo a divulgação de compras? Sim. No divulgação de compras, você vai incluir licitação SRP. Tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai, Charles, sabe o que aconteceu? Na hora que eu fiz lá a divulgação da minha IRP, eu não consegui, eu não consegui anotar o número da minha IRP, foi rápido. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou lá em alterar, excluir licitação, vou selecionar aqui, pregão, SRP, vou pesquisar. E olha só, ele traz para mim, tudo aquilo que está pendente, SRP para publicar. está bom? E aí, eu vou selecionar aqui, notebook. E aí, ele já trouxe para mim as informações. Tudo aquilo que estava lá na minha IRP, ele já traz aqui para mim. vou preencher aqui o modo de disputa, forma de realização, o número da licitação, o número do meu processo, o valor da minha compra. Ó, essa contratação, ela é gerenciada pelo Ministério da Economia? Se sim, marca sim, se não, marca não. Vou informar o CPF, o responsável da autorização da compra, vou informar a função dessa pessoa e vou salvar a licitação. Ó, a soma dos valores da quantidade unitária deve ser igual ao valor da compra. Eu vou explicar para vocês já já. Vou lá em itens. Quando eu vou em itens, ó, ele traz para mim já o item preenchido. Está vendo? Eu vou clicar aqui em alterar para a gente poder ver o que está acontecendo lá nesse item. Ó, veio toda a descrição que a gente fez lá no nosso IRP, tá? Veio a quantidade mínima, a quantidade total de item, a quantidade mínima a ser cotada, o critério de julgamento e o valor unitário dessa contratação, tá? Aqui está 10 mil, vou botar 5 mil reais. Valor sigiloso, não. Não vou buscar o tipo de benefício, não vou usar benefício, vou botar os intervalos mínimos entre lance, vou salvar. salvei, vou lá em local de entrega. Lá em local de entrega, olha só o que acontece, ele está aqui a quantidade 2 mil. lembra que eu fiz a inclusão de dois municípios, eu fiz a inclusão de São Paulo e Itabuão, certo? E aí o que acontece? Quem sabe a gente erra ao vivo também, tá? Eu vou lá incluir, eu vou lá na minha RP, que alguma coisa aconteceu com ela lá e ela não foi divulgada. Então, vamos ver aqui, lá em RP, eu vou lá em abrir intenção de registro de preço e vou ver a minha encerrada, que foi a que eu publiquei agora. eu não salvei o número, tá? Vamos ver se ela está em edição. Vamos ver ela aqui em edição. Ó, ela não está em edição também. Vamos ver se ela está transferida. Ela não, ó. Estou lá na minha RP. RP 21. Vou lá em licitação, incluir licitação SRP. Vou colocar aqui, ó, 21. Vou pesquisar. É essa mesmo que eu quero, aquisição de notebook. Vou confirmar ela. E aí sim, agora eu vou fazer a inclusão dessa licitação SRP. vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Patrícia, Michelle? Não tem. É, eu também não consigo ver, não. Sobre isso, exatamente não. Tem outras perguntas aqui, mas não sobre essa fase. Tá bom, mas é pertinência de SRP ou não? Sim. Quer perguntar? Bora lá. O Jorge, ele está perguntando, como fica se colocarmos o valor sigiloso? Ele vai aparecer só para você o valor. Eu vou selecionar aqui o valor sigiloso, Jorge, para você ver. Tá? Só essa? Aí ele continua, né? Existe um posicionamento já sobre o sigilo? Pelas leis anteriores, tínhamos o parecer da PGE. E agora? Por enquanto, ainda não tem nenhuma orientação a respeito do sigilo, não. Salve o melhor juízo, né, meninas? Meninas? Sim, é isso mesmo. E alguém também tinha perguntado sobre carona. Peraí, que eu estou tentando achar aqui. Só não lembro quem. Mas o que ela perguntou hoje? Ah, é obrigatório abrir os caronas. A Fernanda Furtado perguntou. Então, o sistema, ele orienta no sentido de que você pode, a norma, ela não... Calma, vamos lá. O sistema aqui, a gente vai ver, e eu vou mostrar para você, Fernanda, que ele dá lá a possibilidade de você selecionar ou não a adesão, tá? Só que o que acontece? A orientação que a gente tem, que a gente recebeu, é que se deve deixar aberto para dar carona, tá? Eu vou explicar mais à frente à medida que eu for preenchendo, e aí a gente conversa, e aí o Diego e a Vanessa, se tiverem aí e puderem também falar a respeito, eu agradeço, tá bom? Vou informar aqui, o número da licitação, o ano da licitação, a forma eletrônica, já vem preenchido, o modo de disputa, e aí, quando eu faço a inclusão da minha licitação, o meu edital já está publicado, tá? Vou selecionar aqui o tipo de objeto, vou informar o número do processo, e o valor total da compra, e aí eu comprei 3 mil, salvo engano, notebooks, a 5 mil reais. Então, a professora, ela é ruim de conta, ela vai pegar a calculadora, deu 15 milhões de reais, é isso, né, gente? Me corrija aí se eu estiver errada, que a professora é ruim de matemática demais. Vou informar ali, ó, CPF do responsável, que é a autoridade competente, vou salvar. Então, já existe o número informado, deixa eu ver, a licitação foi incluída, salvei. tá? No que eu fiz, no que eu salvei, eu vou lá em itens. E lá em itens, ele traz para a gente, ó, o item que eu devo preencher a consistência. Vou clicar aqui em alterar. E aí ele traz aqui para mim, ó, quantidade total de item, 3 mil. Quantidade mínima a ser cotada. Aqui, olha só, o que que fala aqui? Este campo deverá ser alterado, caso age em seu edital, a previsão de quantidade mínima ser cotada ao fornecedor, no momento do cadastramento da sua proposta, conforme o artigo 82 da lei 14.133. Isso daqui é o seguinte, a gente vai mostrar para vocês. caso eu entenda que eu posso atender, eu posso permitir que o fornecedor, ele me ofereça um quantitativo mínimo aqui no meu pregão, eu posso determinar aqui a quantidade mínima ser cotada. A minha quantidade total de itens são 3 mil itens. Então, eu vou botar que ele pode me oferecer até 500, até 500 notebooks, tá? Isso daí é o artigo 7º, salvo engano, do decreto 11.462, que fala o seguinte, olha, você pode solicitar, você pode permitir a quantidade mínima de usuário ali para, do fornecedor de fornecer aquele produto. Antigamente, a gente não podia fazer isso. Se o fornecedor, ele fosse fazer uma ata de registro de preço, ele tinha que botar a quantidade, ele tinha que botar a proposta lá para a quantidade total de itens. De acordo com a nova lei, isso não precisa mais, e eu posso definir lá como quantidade mínima, tá? Vou botar aqui valor sigiloso, não muda nada, tá? Vou selecionar o tipo de variação monetário, e aqui embaixo, ó, respondendo a pergunta, ela fala se permite ou não adesão, tá? Vou botar aqui para permitir adesão. Quantidade máxima de adesão é até o dobro, até o dobro, tá? Vou salvar o item. O que que ele está perguntando? Se vai aplicar tratamento diferenciado a MPE. Está aqui no final, ó. Eu não marquei. Aí você marca aqui no final. Vai salvar item. Salvei o item. Vou lá em itens. e ele vai abrir para mim aqui, vai mostrar para mim que está consistente. Vou lá em licitação. Em licitação, qual é o próximo passo? Gerar grupo de itens. Tá? E aí eu vou lá em gerar relação de item. Oi, só um minutinho antes de você dar continuidade que teve uma dúvida que está lá no item. Aí se você publicar, você não vai conseguir voltar para responder o usuário. Tá, fala para mim. Rapidão. Volta no item, um minutinho. Na licitação. Cadê? Cadê a licitação? Peraí. Vou lá. Alterar, excluir a licitação. Isso. É que a Maria Júlia, aleluia, eu consegui ler um nome de usuário de pergunta. Eu nunca consigo. Tudo para mim é usuário desconhecido. Mas volta lá rapidão. Maria Júlia perguntou o seguinte. Então, se a quantidade mínima é igual a total durante a sessão no ComprasGolv que o fornecedor não consegue colocar menos, Maria Júlia, exatamente. Aqui, peraí. Ali, quantidade total do item quantidade mínima a ser cotada. No caso aqui, quando a Charlie coloca 500, ele vai conseguir colocar 500 ou mais. Mas quando você faz, quando você coloca o item, quando o item é importado da IRP, ele vem com a quantidade mínima igual a quantidade total. 3 mil, 3 mil. e se ele for publicado assim, se ele for para a disputa assim, ele não vai conseguir colocar menos do que a quantidade total. Então, a sua afirmação está correta, tá bom? Se você quiser permitir ao fornecedor que ele coloque quantidades diferentes da quantidade total, esse é o momento de mudar. Se não mudar aqui, depois você não consegue mudar essa informação. Beleza? Não sei se era essa a sua dúvida, mas... Perfeito. Perfeito, Vanessa. Tá bom, só porque ia passar esse time e a gente não ia conseguir responder. E eu não sei, Vanessa, fica aí, então, não sei se a pergunta é pertinente para vocês duas, ó, se é nesse momento. Se no caso a compra são de 3 mil itens, certo? Se você pode permitir a adesão de até o dobro? Ela falou que não entendeu. Ó, no caso a compra são de 3 mil itens e você pode permitir a adesão de até o dobro? É uma pergunta. ali rapidão na tela, Chayle, só para eu falar ali a parte de baixo. Adesão, gente, já é ali embaixo, ó. Peraí. Vocês estão na internet. Aqui, ó. Isso. Permite adesões, isso. Aí o que que acontece? A Chayle, nesse momento aqui, ela colocou não. Quando ela coloca assim, o sistema, ele já traz, inclusive, calculado o dobro, tá bom? O dobro. Então, é isso aí. Tá permitindo o dobro de adesão. Tá. E se quiser manter a outra pergunta, se quiser manter a quantidade mínima igual a quantidade total, é permitido? É. Ele já vem, inclusive, preenchido automaticamente para poder facilitar a vida do usuário. Olha só, só para a gente ver onde é que está fundamentado na norma, artigo 32, inciso 2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder na totalidade do dobro do quantitativo de cada item registrado. Então, é por isso que aqui, ó, quando eu digo que eu permito adesão, eu digo que eu permito adesão de até o dobro do meu quantitativo total de item. Tá? Fechou? Fechou. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não, pode mais alguma, gente. Pode tocar, por favor. Vou salvar o item. Vou lá em itens. Eu estava perguntando para o Diego aqui porque está muito barulho. Estava fazendo muito barulho, mas ele disse que está tranquilo. Não, está tranquilo. Valde, você está ótimo. Vou lá em itens. Está tudo certinho na consistência. Vou clicar na licitação. Tá? E aí, eu vou gerar relação de itens. Quando eu gero relação de itens, o próximo passo é fazer o quê? transferir o meu edital. Vou clicar aqui. E aí, o passo a passo aqui é igual do pregão. Tá? A gente só mudou ali no início, na frente, né? Quando a gente transferiu o edital. E agora aqui, o passo a passo é igualzinho lá no pregão. Vou escolher aqui o meu edital, os meus anexos para fazer a inclusão. e aí, eu vou pegar aqui o meu arquivo. Vou transferir esse edital. Tá? E o próximo passo após a inclusão, que ele me disse aqui que eu já incluí o edital, é incluir aviso de licitação. E aí, ó, tudo aquilo que eu já preenchi lá na frente, ele traz aqui para mim cinza. Tá? E aí, agora eu vou preencher para a divulgação do aviso. vou botar aqui, ó, data da divulgação, dia 28. Quem é o responsável por essa divulgação? Vai ser o agente da contratação ou o pregoeiro. Tá? Quando que eu vou disponibilizar o edital? Dia 28. Vou informar aqui o período da disponibilidade do edital. Tá? E aí, ó, já está aqui o endereço de entrega, o bairro, Cé, vou botar aqui a data da abertura da licitação, como é bem comum. São oito dias úteis. Então, eu vou contar aqui, ó, dia 12 de março e vou botar um horário para a gente fazer esse pregão ao vivo. Tá? Então, eu vou botar, Vanessa, acho que dez minutos você consegue lançar três propostas para mim? Cinco minutos? Você quer que, quer aproveitar a oportunidade para mostrar a tela do fornecedor e como cadastra uma proposta? Sim, sim, sim. Ah, então, você vai cadastrar uma e aí eu faço outras duas? Acho que dez minutos dá, né? Dá, né? Acho que dá. Ai, Deus, vou morrer. Vou salvar o aviso aqui e aí, aqui sim, eu consigo adiantar a minha licitação, tá? Já salvei o aviso, vou disponibilizar para divulgação, vou disponibilizar disponibilizar apenas para divulgação novamente e aí, ó, você confirma que esse aviso está pronto para ser disponibilizado, ok. vou lá em apoio, já está publicado aqui, ó, minha licitação é essa, 916, simular publicação de aviso extrato, e aí vou selecionar pregão. Charly, posso te pedir uma gentileza só de você repetir porque a gente tem recebido alguns questionamentos sobre essa questão de usar a aba apoio, se você puder repetir só para enfatizar, obrigada. Tá, então vou bem mais devagar, se eu tiver muito, é porque para mim, assim, só uma curiosidade para os alunos, só tem que lembrar que você só tem 14 minutos, tá? É verdade, eu não estou devagar, né? Para mim, eu estou indo devagar, tá? Então, assim, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar. Então, vamos lá, vou selecionar aqui pregão, e aí, ó, eu sei que é o 16, ó, está aqui o meu 16. Vou lá na aba apoio, simular publicação de aviso extrato, e aí vou botar aqui, ó, pregão, vou botar 916, vou pesquisar. Ele traz para mim aquela folha lá inicial que a gente preencheu, tá? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu quero que aconteça agora, agora é dia 27, hoje, tá? Botei aqui a data da abertura da licitação, dia 27 do 2, e aí eu vou contar do dia 27, oito dias para trás. Para mim aqui, ah, Charles, eu não quero contar, não vai fazer diferença, ele tem que fazer o prazo de oito dias úteis, tá? Mas se eu colocar aqui, ó, vamos lá, dia 30 de janeiro, e aqui também dia 30 de janeiro, ele vai aceitar. O que importa é que eu respeite esse lapso de oito dias, eu posso contar cravadinho ou eu posso contar para mais, não tem problema. Vou simular a divulgação de aviso de licitação, vou clicar ok. Ó, foi simulada a divulgação do aviso, e aí ele já gerou para mim, ó, o ID do PNCP, tá? Então, eu vou sair daqui, peraí, vou lá em outro, em outra área, enquanto a Vanessa está correndo para poder botar lá os preços para mim, eu vou abrir aqui uma nova janela. Você vai fazer ou eu faço aqui? É melhor, quer que eu lance e você mostre? Pode ser, você que sabe. Vou lá em sistemas. Você saca um perfil fornecedor brasileiro. Você colocou orçamento sigiloso, senhora? Botei, botei para a pessoa, para a pessoa, vou colocar um real mesmo. Não, você não coloca um real, não. Qual é o valor, por favor? Cinco mil reais que eu botei no notebook. O login e senha é o mesmo, então, você botar aqui, fornec 5, ó, ele vai repetir aqui, fornec 5, tá vendo? e aí vocês vão entrar, tá bom? Eu vou entrar aqui no fornec 1. Deixa eu só confirmar, então, a Rani perguntou isso, né? Como fazer o cadastro de fornecedor para simulações, é isso que a Shale acabou de falar, tá? Se você usar o fornec 1 como usuário, você vai usar o fornec 1 como senha, tá? Exatamente, e aí, ó, nada, cara, de jeito nenhum, olha só, tô aqui em ambiente do fornecedor, ó, você não vai gerar fornecedor nenhum em ambiente de treinamento, já existem 11 fornecedores para você conhecer o sistema de um lado e do outro, tá? Você vai vir aqui em serviços do fornecedor, licitação e dispensa novo, aqui, ó, apertou o botãozinho? Ele vai trazer você para a tela nova do Compras.gov, tá? E aí vai aparecer as minhas participações e todas as compras. Como eu vou buscar uma compra nova, eu vou em todas as compras. E aí, ó, eu vou selecionar aqui abertas para participação, vou botar aqui a UASG, que eu já sei que é 990 mil, vou botar aqui o número da compra, que eu já sei que é 16, e vou pesquisar. Quando eu pesquiso, ó, ele abre para a gente aqui uma tela com a informação inicial do pregão e até que horas ele vai receber proposta. Vou selecionar aqui, ó, vou voltar aqui, eu acho que foi rápida, não vai dar tempo. Ó, ele traz para mim cadastrar a proposta, pregão eletrônico, número tal, o critério de julgamento a menor preço, modo de disputa aberto, aquisição de notebook, o tempo para entrega de proposta, como está muito, está para acontecer, ele está aqui me avisando, ó. Ó, está aqui também, o download relacionado à compra, quadro informativo, informações adicionais. Vou selecionar aqui enquanto fornecedora o termo de aceitação e aí ele traz todos os termos de aceitação lá. Manifesto, ciência em relação ao terror do ato, declarações para fins de habilitação, cumprimento da legislação trabalhista, confirmar. Confirmei, o próximo passo, ó, é cadastrar a proposta. Vou selecionar aqui a setinha para baixo e aí ele traz para mim, ó, quantidade ofertada. Lembra da história do mínimo? Olha aqui, ó, eu posso botar aqui no mínimo 500 e eu vou botar, tá? Valor unitário, vou botar aqui, ó, 7 mil, tá? Marque fabricante, Lenovo, Lenovo, modelo XXTSE, salvar. A minha proposta, ela foi, ela foi cadastrada, ó, eu, eles estão solicitando 3 mil, mas eu só ofereci 500 e não tem benefício para microempresas ou empresas de pequeno porte. Alguma dúvida sobre isso? Não, aqui no chat não tem nada, não. Beleza. Olá, e aí, Vanessa? Vanessa, você está aí? Beleza, agora. Cinco minutos ainda? Cinco minutos, foi rápido, tem algum adendo a fazer? Então, pronto, tem uma pergunta da Stephanie aqui, ó. Eu acho que você podia. Pode falar, Stephanie. Stephanie vai falar, não, eu falo em nome de Stephanie. Ó, o órgão pode acabar homologando uma licitação contratando uma quantidade inferior à inicialmente idealizada e divulgada? Olha, exatamente sobre esse ponto aí de quantidade que eu ia tocar mesmo, que não, eu acho que não é só a Stephanie aqui, mas teve outras pessoas que perguntaram, teve até uma resposta que eu coloquei no chat, se perguntando assim, então, quer dizer que o licitador pode colocar qualquer quantidade? Sim, ele vai colocar qualquer quantidade entre o mínimo e o total, sendo inclusive o mínimo e inclusive o total também. E se num cenário onde você tem só um fornecedor que colocou uma quantidade inferior ao seu total, você sim vai acabar contratando menos, né, do que você planejou inicialmente. O que que acontece? Tem que ser utilizado com parcimônia esse tipo de instrumento, né? Ele serve para você atender eventualmente alguma política pública de parcelamento. Então, se a gente pega situações onde você tem contratações muito grandes, sendo quantitativos enormes, para vender o Estado inteiro, né, como acontece nas distribuições de escolas ou de hospitais, e é tudo muito, 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 você sabe que o próprio mercado em si não comporta atender o governo como um cliente isoladamente, ficar sozinho no da conta, a indústria sozinha não dá conta, então você acaba utilizando, lançando mão desse tipo de ferramenta para atrair vários fornecedores, para que vários fornecedores possam eventualmente fornecer para você. Então, você tem ali um cenário onde você está querendo comprar 600 quilos de carne, aliás, 600 toneladas de carne, 600 toneladas de carne é muita carne, e açougue nenhum dá conta sozinho, às vezes um frigorífico por si não dá conta sozinho, então, você abre as pessoas para que o mercado para que você receba vários fornecedores, dois, três, quatro fornecedores que queiram eventualmente fornecer para você com esses quantitativos inferiores. Não vá, por gentileza, se quiser pode, mas estava até conversando com o Cavanesa aqui agora, não vá colocar, você tem lá 5 mil unidades de algum produto, aí a quantidade mínima é 1, aí você recebe 5 mil propostas de 1 em 1 unidade, e aí você vai deixar no final eventualmente até 5 mil contratos, cada fornecedor fornecendo 1 unidade. Então, não faça isso. Serve muito o motivo, né, do que, por que você está fazendo esse tipo de abertura, tá, ou aceitando receber propostas inferiores ao total daquilo que você quer. É, às vezes é para atender o parcelamento mesmo, para atender um volume de micro e pequenas empresas, para atrair mais o mercado, e etc. Bom. E aí, a Stephanie fez mais uma pergunta aqui que é super interessante. Olha só. Cadê? até perdi. Cadê? Pergunta dela. Será que não foi ela? Se a soma das quantidades oferecidas ultrapassar o teto da quantidade, o que fazer? E aí, eu sei a resposta, mas eu queria que você desse, Tiago. não pode dar, ué, pode falar. Não, dá você. Tá engraçado isso, hein? Não, é só porque o pessoal gosta desse bate-bola nosso, depois ele fica assim, ó, ficou ótimo, aí eu gosto só para poder. Olha só, o que que vai acontecer? Você no final vai acabar homologando, né, vai desprezar a quantidade de excedente na ordem de classificação. Então, você tem o primeiro colocado, vamos lá, tem 15 mil unidades de um produto. o fornecedor 1 deu o valor de 10 reais e ele me deu 10 mil unidades. Pronto, fiz a análise daquela proposta, aceitei aquele cara, consegui já 10 mil, faltam 5 mil unidades. O próximo fornecedor ofereceu 8 mil unidades a 11 reais. Esse fornecedor, eu vou, primeiro, ter que negociar o preço para que ele fique com o mesmo preço do primeiro colocado, tá? Aceitando, ou seja, foi para 10 reais, foi, aí agora eu vou negociar a quantidade. Você aceita fornecer, apesar de se ter oferecido 8, você aceita fornecer 5? Aceita, beleza, então, tudo bem, entra aqui e está tudo certo. Despreza os outros 3 mil possíveis que ele, que ele, que ele poderia te oferecer. Caso ele não queira, ah, não quero não, então aí você passa para o próximo e o próximo vai ter que fazer o mesmo preço do primeiro colocado e aceitar compor essa, essa quantitativa. Essas são as regras, assim, você sempre tem que ter todos os fornecedores com o mesmo preço, então eles precisam seguir o preço do primeiro colocado ao preço mais baixo e o seu quantitativo não vai ultrapassar o total que você esperava, tá? Ele pode dar uma proposta maior, mas você vai ter que negociar ali depois e reduzir essa quantidade para a quantidade adequada que é o que você esperava. Obrigada, perfeito, Diego, perfeito, muito obrigada. Vamos lá, gente, estou na sala de disputa aqui que começou agora, tá? E aí, ó, vieram seis propostas. Qual a pegadinha da Vanessa que ela fez? Valor, como o valor estava segiloso, o que que ela fez aqui? Ela botou uma proposta de cinco reais e uma proposta de quatrocentos e noventa e nove reais. A gente está vendo, não, a gente não está vendo, a gente está vendo uma tela sua que é do fornecedor. Vamos lá, só para a gente poder, só para a gente poder ficar todo mundo na mesma página. Lá na página de acompanhar a disputa, aqui em mostrar propostas barra lance do item, olha só, ele traz para mim todas as propostas iniciais que foram oferecidas. É que o Amino não está aparecendo aqui, hein? Eu acho que eu que botei errado, sabia? Não está aparecendo. Você colocou a proposta de pão valor? Sete mil reais. Fui eu que errei. É bom que a gente aprende, né? Enquanto fornecedor. O fornecedor tem que observar a quantidade, nem está aparecendo aqui, os 500 reais, ó. Qual que era o fornecedor? Fornec 1. Então, depois, quando, isso é importante também, enquanto está acontecendo ali, liberadamente, proposta, via página de disputa, todas as propostas são sigilosas. Sim. Então, não dá para saber quem que deu essa proposta, né? Não, com certeza. É bom pesar isso para todos. Mas ele, eu cadastrei o valor unitário, mas ele não foi. Não sei por que cargas d'água. Enfim, vamos lá. Ele está rolando aqui, ó, e aparecem aqui nas propostas iniciais as seis propostas, tá? Ó, quantidade ofertada, está aqui. O valor unitário de cada proposta, está aqui. Aqui, melhores valores por fornecedor, ó, aparecem todas as propostas sem identificação e em todos os lances não aparece lance oferecido. E aí, o que vai acontecer? Eu não gosto, eu acho perigoso ensinar isso, mas eu vou explicar o seguinte. Quando a proposta, ela vai prejudicar o deslinde do meu processo de licitação, que é o caso dessa de cinco reais e dessa de quatrocentos e noventa e nove, uma vez que eu estou disputando pelo valor unitário, o sistema permite que eu faça a exclusão da proposta, tá? E aí, eu vou confirmar aqui, vou excluir essa de cinco reais e aí, ele imediatamente classifica de quatrocentos e noventa e nove e aí, olha só o que que acontece. O fornecedor, quando eu excluí ele cinco reais, o que que o fornecedor fez? Ele recebeu lá uma informação assim, olha, senhor licitante, o senhor, sua proposta foi excluída no valor de cinco reais. O senhor confirma a sua proposta? E aí, ele foi lá e confirmou a proposta, mantendo a proposta de cinco reais. Não sou eu de cinco reais, tá? Não é você? Não sou eu. É algum aluno. Diego? Nem o Diego. Ele acabou de brigar aqui comigo. Que tá trolando. Tem alguém trolando a gente. Olha só. Olha só. Olha só. Vou excluir novamente. Não pode. E aí, o que que acontece? Uma vez excluída, ele reafirma a proposta, eu não posso excluir novamente, mas o cenário ficou perfeito. 3,99 aí, pode excluir, pode excluir, eu não vou reafirmar. Só que aí, alguém pode entrar com a senha, né? Porque a senha tá livre pra todo mundo. E reafirmar. Mas não vai saber quem é o fornecedor, entendeu? E aí, o que que acontece? Ó, eu preciso que vocês deem lances aqui nesses itens, por favor. O que que o Diego tá aí tenso, ó? Deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta aqui no chat a respeito de exclusão. Pergunta assim, é possível escrever antes de excluir para o fornecedor que você irá excluir a sua proposta? Ou não é necessário? Somente aguardar a mensagem do sistema. Ele pode aguardar no chat geral. Olha só, vamos lá, que eu vou lá em mensagens de compra e ele vai trazer aqui, ó, a proposta no valor de cinco reais para o item foi excluída pelo pregoeiro. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances para reingresso na fase de escuta, clique em reafirmar valor. Ele recebe essa opção de reafirmação de valor lá no momento em que ele faz a... no momento em que é feita a exclusão. E aí, olha só, quando ele exclui aqui, quando ele reafirma o valor, o sistema também forma a proposta no valor de cinco reais para o item um foi reafirmada pelo participante voltando a ser considerada na disputa. Ó, eu excluí a da Vanessa, ó, 499. Ela foi excluída e ela não volta para a disputa. E aí, o que que acontece aqui? Isso daqui é... não está tendo... não é possível enxergar a disputa aqui se porventura em razão desse valor aqui de cinco reais, tá? Lá em todos os lances, como o valor é sigiloso, eu não consigo ver todos os lances. Então, esse preço de cinco reais aqui, se não tiver disputa nos demais lances, vai ficar no preço que está. a organização teve... Charlie, eu acho que você não consegue aqui, ninguém deu lance. Deixa eu tentar dar um lance aqui para você. Dá um lance, por favor. tem, tem um lance. Tem um lance. A gente vai ter que considerar aqui o tecnólogo. Pode ir em todos os lances que eu acho que agora vai apresentar aí. Vê. Ah, apareceu. Mesmo com esse preço... Então, tá, obrigada. Para mim, ele estava fechado e não estava indo. Vamos lá. Olha só. Dá os lances aí nos demais itens quem deu lance, por favor. Muito embora esse valor do lance aqui seja o melhor valor unitário do item, tá? Olha, a pessoa está dando quatro reais, gente. Ela não consegue dar o valor a mais, tá? Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu vou agradecer. Só que os demais licitantes, ó, eles conseguem dar os valores de lance aqui, tá vendo? E aí, cada lance ofertado prorroga mais dois minutos. Exclui aí, Shaili. Eu só consigo excluir o de dois reais, pô. Exclui de quatro. E aí, volta para o de cinco. E aí, gente, a gente agora precisa parar a brincadeira. Foi muito legal até aqui. Tem um usuário que está perguntando exatamente isso, gente. Ficou confuso com o lance de cinco reais. Ficou confuso esses cinco reais aí. Então, qual foi o cenário? O usuário botou o valor de cinco reais, pensou no... Ele leu o pensamento da Vanessa e botou lá o valor de cinco reais, tá? Quando eu abri a sessão, que eu vi aqueles valores ali abaixo do preço do computador que eu estou comprando, eu fui lá e excluí os cinco reais. Quando eu fiz essa exclusão, que eu estou excluindo a proposta da licitação, tá? O sistema envia para o fornecedor a seguinte informação. Olha só, seu fornecedor, a sua proposta foi excluída, tá? Se você deseja manter a proposta, reafirme o seu valor. E aí, ele não pode alterar o valor, tá? Ele mantém o mesmo preço que ele botou lá. Então, esse valor retorna para a fase de disputa de lance. O mesmo eu fiz com os 499. Como a Vanessa não apertou o botão para reafirmar o valor, a proposta dela foi desclassificada e a gente vai ver, tá? No caso dessa pessoa que botou o valor de cinco reais, a proposta dela está como primeira colocada. Mas isso não impede que os demais fornecedores ofereçam lance, que é o que está aqui, em mostrar a proposta e todos os lances. E aí, a gente vê aqui, o pessoal oferecendo o lance para essa disputa, tá? Só que eu não sei quem são essas empresas, assim como aqui eu também não sei. Vou decidir pelo encerramento da etapa aberta. Encerrei. Tá? O que vai acontecer? Ele vai me enviar lá para a fase de julgamento e aí, o que acontece? Olha só, ele traz para mim, e a pessoa de quatrocentos e noventa e nove reais, ela foi desclassificada, tá? Esse valor de cinco reais aqui está inexecuível. E aí, eu vou fazer o que com ele? Eu vou desclassificar a proposta dele também. Ah, olha só o que aconteceu. Nesse ponto, o ideal é que, né, na vida real, obviamente, quando você tiver que se deparar com uma situação dessa, que você questione o fornecedor, chama ele no chat e fale, olha, esse valor, ele é claramente inexecuível. Você tem alguma coisa a se manifestar em relação a isso? Você vai acar com esse valor de cinco reais no notebook? Você tem certeza? E aí, deixa ele se manifestar, né? Antes de desclassificar. Vou fazer, vou fazer, Diego. Olha só a pegadinha. Alguém entrou lá no fornecinho e trocou o meu preço, porque quando você lança o preço lá, você tem que lançar o valor unitário. E eu lancei lá o valor de sete mil. Algum usuário foi lá e colocou o valor de cinco reais. Ele multiplicou pela quantidade de itens, eu tinha botado quinhentos, ele botou aqui três mil, e aí, ele fez aqui ele perdeu, tá vendo? Ele mudou o modelo, era Lenovo, ele botou a Asus, tá vendo? E aí, o que o Diego tá falando? Vou lá no chat e vou informar. Senhor licitante, senhor fornecedor, o seu preço está fora do preço do mercado. Tá? por conta disso, sugiro, o que você sugere, Diego? Deu branco aqui? Não, peço que o senhor se manifeste em relação a... Sugiro manifestar, peço manifestação é, quanto a essa inexequibilidade. A Inês e... Posso dar uma palavrinha aqui? Claro. Rapidinho. Muita gente perguntando no chat o seguinte, bem, como assim ele pode reafirmar o valor, mas ele não pode mudar? Ele não pode, tipo assim, corrigir? Então, vamos supor, ele colocou lá cinco reais, mas foi um erro de digitação, ele queria colocar cinco mil, mas infelizmente na hora de digitar ele... Digitou errado. Cometeu um erro, né? Ele digitou errado. Então, pessoal, o licitante, o fornecedor, ele pode alterar a proposta dele até o momento da abertura do certame, tá? Então, vamos supor, este certame estava marcado para ocorrer às 15 horas. Até às 14h59, 59 segundos, ele poderia excluir, alterar o que ele quisesse na proposta dele. No momento em que o certame é aberto, no momento em que a licitação é aberta, ele não pode mais mexer na proposta, ele vinculou a proposta dele. O que que acontece? A partir desse momento, essa exclusão da proposta, esse ato que é feito aí pelo lado do governo, é única e exclusivamente para não frustrar o caráter competitivo dessa licitação. Então, ali, visivelmente, o preço de mercado estava variando em torno de 5 a 7 mil reais. Aquele valor de 499 ou até mesmo de 5 reais era um valor muito, muito abaixo que estava visível, que era um erro de digitação, por exemplo. Ou então, você está fazendo uma licitação de valor anual e a pessoa colocou ali um valor mensal, por exemplo. Então, aquilo ali, ele tira a competição da disputa em si, porque se você deixa o valor ali a 5 reais, quem está disputando não está vendo aquela mãozinha para baixo, a mãozinha para cima, a mãozinha empatada. Então, você ali, excluindo aquele fornecedor, você reativa a disputa entre aqueles participantes. E se você estiver no modo aberto, fechado, por exemplo, você não tira, você não deixa de levar para a etapa fechada, que é aquele último lance, os fornecedores que estão até 10% empatados, ali empatados assim, que estão perto daquele valor de 10% do valor de referência do primeiro colocado. Então, esse momento não é de sanear uma proposta equivocada, esse momento é apenas para não frustrar o caráter competitivo da licitação. Eu vou colocar aqui para vocês onde está isso, na instrução normativa para vocês verem, mas é importante que vocês entendam, isso não é para salvar o fornecedor de um equívoco, é sim, talvez, para livrá-lo de uma penalidade por ele não ter prestado atenção, por ele ter atrapalhado o caráter competitivo da competição, sim, ok, mas é muito mais para salvar o certame, é muito mais para a gente tentar salvar essa licitação e não frustrar essa competição, tá bom? Diego, quer complementar aí em alguma coisa? Shaly, quer complementar em alguma coisa? Espero sim, só para poder desenhar o que você falou, numa licitação onde o preço custa 150 milhões, se eu coloco 5 reais nessa licitação e eu não tenho, e eu estou no modo disputa, por exemplo, fechada e aberta, eu frustrei o caráter competitivo. Antigamente, a gente viu isso muito acontecer, que as pessoas lançavam lá um preço inexequível e aí não tinha mais competição. Hoje, com a evolução das normas, ela passou a permitir que a gente fizesse a exclusão. Olha só o exemplo, só para a gente trazer a nossa aula de volta. Eu mandei lá, seu fornecedor, seu preço está fora do preço de mercado, peço manifestação em relação à inexequibilidade. Olha aqui o fornecedor para mim, boa tarde, peço desculpas, mas os 3 zeros me causaram confusão. Pensei que estava lançando 5 mil reais e não 5. E aí, em razão disso daí, eu vou desclassificar a proposta dele, tá? E aí, só para a gente poder desenhar o que a Vanessa falou de forma técnica. Beleza? Algum adendo? Perfeito, já explicado. Ele poderia, talvez, num outro cenário, falar o seguinte, olha, eu estou fechando a minha empresa, eu tenho 5 mil notebooks aqui em estoque que eu preciso desfazer e eu vou vender tudo e eu estou entregando tudo porque eu estou indo embora do Brasil e ele vende para você por 5 reais, por exemplo. Já aconteceu, já vi acontecer, não notebook, mas eu já vi isso acontecer. isso já aconteceu com a Super, por exemplo, na vida real, já aconteceu com consultoria por outro motivo, por exemplo. Olha, eu nunca participei de licitação, eu preciso começar a entrar nesse mercado e eu quero receber atestados de capacidade técnica. Então, eu vou dar um preço bem mais barato e garantir que eu entre no mercado para que eu possa participar de outra licitação no futuro. Pronto. Então, às vezes, esses 5 reais tem justificativo. É um investimento. É, exatamente. Perfeito. E aí, desclassifiquei os 5 reais depois que desclassifiquei, já tinha desclassificado lá na sessão os 499, vou chamar o próximo colocado. E aí, é o caminho, todo mundo ofereceu 3 mil reais, olha só que tristeza. Ninguém ofereceu a menos, ninguém quer dividir esse bolo, gelo. Botar lá, 500 unidades para um, 500 unidades para outro. Teve gente que ofereceu 500, só que ficou menos bem classificado. Dá uma olhadinha aí para você ver. Não, sim, teve de 1.500, só que aqui, olha, ele já ofereceu 3 mil que é a minha quantidade. Mas ele está de acordo com o que você pediu? Esse Diego Tech, péssimo esse computador, Diego Tech. Esse computador é muito ruim mesmo. Meu Deus, vamos lá, vou solicitar o envio de anexo. Solicita o envio de anexo porque essa marca aí está abajada. Desclassifica de cara, não precisa nem pedir, já está desclassificado no mercado. Eu desclassificaria na hora essa marca. Solicito o envio de anexo, folder do produto. E aí, Diego, o seu produto para a gente poder analisar. Agora você me dá duas horas para fazer a proposta para eu te mandar. Claro que não. Eu pedi para você me enviar o folder. Eu não pedi para você me enviar a proposta readequada ainda, tá? E, gente, aí essa fala do Diego foi perfeita porque no nosso edital consta lá o período de no mínimo duas horas para o envio de anexo. Aqui a gente está numa aula ao vivo que a gente precisa dar a vocês o entendimento de como o sistema funciona e aí eu não posso dar ele duas horas, tá? Então, por favor, Diego, coloca aí o folder para a gente poder fazer essa análise aí, ó. Enquanto isso, tem alguma pergunta, gente? A Marlene já perguntou algumas vezes aqui, ó. é sobre valor estimado. Se o modo sigiloso oculta o valor estimado para os licitantes? Oculta. Oculta. Ok. Então, eu tinha umas perguntas. Dá tempo de a gente retomar algumas perguntas? Dá sim. Estou esperando o Diego Bustec e me mandar aqui, ó. Não enviou. Vai passar o prazo. Tá, deixa aí. Então, quando eu tiver que parar, você me avisa, tá? Tá. Acho que a pergunta do Rafael já foi respondida. Rafael, se não foi, por favor, me coloca aí que a gente retoma, tá? Uma outra pergunta é a seguinte. Como faço para cadastrar o requisitante no registro de preços, tendo em vista que só aparece a aba de gestor? Então. Ele está sem nome. Se precisar de informação complementar, a gente... O requisitante é quem solicitou, vamos supor, a SGGD solicitou a compra, a diretoria da Patrícia solicitou a compra de 50 notebooks. Certo? Quem faz essa compra não é a área requisitante. Tá? Quem faz essa compra é o setor de licitação. Então, você não vai incluir lá como requisitante... Você não vai incluir lá a diretoria da Patrícia como uma área requisitante. Dentro da solicitação que é a SGGD, a diretoria da Patrícia pediu 50 notebooks, a diretoria do Diego pediu mais 50, a da Vanessa pediu mais 50, a minha pediu mais 50. Eu vou compilar isso daqui e o setor de compras vai fazer a compra de 200 notebooks. Certo? Ó, Diego, não me viu o anexo. Não, tentando subir aqui, mas você me convocou para enviar anexo? Eu convoquei, mas você... Eu convoquei para dois minutos. Então, explica aí para o pessoal que esse tempo, ele, quando é preclusivo, né? Mostra aí onde é que fica os horários. Olha só, o tempo, como eu falei, são duas horas o tempo mínimo. Aqui no Ao Vivo, a gente coloca o prazo ínfimo de dois minutos, três minutos no máximo, tá? Quando eu convoco aqui e informo lá em solicitar o envio de anexo que a data limite para envio são duas horas e aí eu informo aqui, olha, ele vai me enviar até às 15h27. Se ele não me enviar esse anexo até às 15h27, ele dá como encerrado a convocação de envio de anexo, tá? E aí é facultativo, eu solicitei duas horas e aí no prazo de duas horas veio o fornecedor e falou assim, olha, órgãos, pregoeiro, agência de contratação, é possível você prorrogar por mais duas horas? Você consegue prorrogar por mais uma hora? Isso é discricionalidade da administração, tá? Prorrogado, vou botar aqui, ó, e aí eu vou confirmar. A proposta possui solicitação de anexo em andamento, prazo para encerrar o envio às 15h27, nenhum anexo enviado. E aqui tá, ó, envio de anexo solicitado. Ele já me enviou, ó. Ele pediu pra prorrogar o prazo. Eu prorroguei. Você quer mais prorrogação, Diego? Não, tô enviando agora. Então tá. Lembrando que a comunicação deve ser exclusiva pelo chat, não existe comunicação. Essa comunicação que a gente tá fazendo aqui não existe pra vocês. É. Por favor. Aqui é que a gente tá tornando o processo mais leve pra vocês. não enviou, gente. Não enviou, gente. Não veio. Não foi? Não foi. Tá muito lento. Vou mandar de novo. prazer. Apesar do prazo prazo de duas horas para o envio da proposta corrigida parecer bastante módico, me parece exagerado para uma diligência simples, como um catálogo. Neste caso, podemos dar um prazo menor, havendo consonância deste prazo com o disposto em edital, por favor? Então, o prazo... O prazo entre você, o que tá disposto no seu edital é o prazo que você vai dar para solicitar o seu anexo. Vai estar lá duas horas, você vai dar duas horas de prazo. Vai estar uma hora, você vai dar uma hora de prazo. É o que tá disponível no seu edital. O edital vai fazer ler entre as partes, tudo bem? Lembrando que a ideia é que o prazo seja extinguido no momento que a pessoa envia o anexo. Então, por exemplo, se você deu duas horas, mas a pessoa enviou em cinco minutos, no momento em que ela envia esse anexo, o prazo de anexo fecha para ela. Então, ela abre mão do restante do prazo. Então, isso tem que ficar claro para vocês. Por isso que, por exemplo, no momento em que o Diego mandar o anexo para a Xaali, o prazo fecha para ele. Se ele precisar de mais prazo, ele vai ter que pedir para que ela reabra a possibilidade de enviar o anexo. Então, lembrando desse detalhe, tá bom? Então, vamos supor, você deu duas horas, mas ele enviou em cinco minutos, os uma hora e cinquenta e cinco minutos que ele teria a mais para poder enviar, ele não consegue. Exceto se ele deixar lá em rascunho e deixar para enviar mais para frente. Aí, ele pode excluir, alterar, colocar mais coisas, entendeu? Acho que, não sei se eu consegui explicar o que a pessoa perguntou. Pode complementar aí, Xaali, fica à vontade. Patrícia, com você. Você vai complementar, Xaali? Só para fechar esse questionamento. Ela colocou perfeitamente. Então, tá ótimo. Então, vamos lá, Rafael. O Rafael tinha perguntado para ele se já tinha sido respondido, e ele me confirmou que não. Então, a pergunta dele é a seguinte, somos um órgão que registra preços de medicamentos para várias unidades. Quando abrirmos a IRP no sistema, todos os usuários do Compras terão visibilidade. Se uma unidade que seja subordinada à Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde, deve ser, né? Poderemos recusar a adesão? Se uma unidade de saúde que não seja subordinada, né? Ele vai abrir para adesão. Ele vai abrir, aí, se perguntando, todos os usuários vão ter como visibilidade. Aí, se uma unidade que seja subordinada à Secretaria de Saúde de São Paulo aderir, poderemos recusar a adesão? Olha, independente de ser vinculado ou não vinculado, né? Na unidade, dentro do mesmo órgão ou não... Ele falou que não seja subordinada. Ele acabou de corrigir aqui, Diego, para que não seja. Mas você já falou que seja independente, né? Independente. Ele vai fazer análise sobre esse pedido e ver se cabe ou não cabe no processo dele. Simples assim, de acordo com a quantidade, na localidade e tudo mais. O que a gente não falou, né? E aí, assim, a gente faz a classificação, a desclassificação da proposta e caminha. O que a gente não falou que a gente falou na última aula? A gente falou sobre o gerenciamento dessa ata. O órgão gerenciador, ele tem o viés, é porque a gente quer trazer isso, né, Vanessa? Na próxima aula, quando a gente for trazer o ERP de oito dias. Que a gente precisa refazer todo o nosso edital, todo o nosso termo de referência, informando os quantitativos que foram, que são do gerenciador, que são dos pontos e tudo mais, né? E aí, eu acho que essa pergunta do Rafael, ela vai ter o viés assim, olha só. Você recebeu, você está dentro do prazo. Aí, chegou uma ou outra lá, de última hora, pedindo para entrar como participante. Você já instruiu todo o seu processo, está à vista de ser publicado. Como é que... E aí, eu faço o quê? Eu posso recusar? Eu posso fazer... Eu acho que é essa pergunta do Rafael, entendeu? Nesse viés. Porque se você ainda estiver recebendo e receber lá nos 45 do segundo tempo e ainda estiver no prazo, você vai continuar com ele e tudo bem, a não ser que as condições sejam diferentes e tudo mais. Oi, Vanessa. No mesmo tempo, essa ferramenta pode ser muito útil para órgãos igual você, que é a Secretaria de Saúde, se eu não me engano, né, da área da saúde. Eu venho de um instituto, por exemplo. Lá, a gente tinha uma cesta básica de produtos de expediente. E aí, todas as vezes que a minha unidade ia fazer essa compra, as outras unidades entravam como partícipes e elas gerenciavam as suas próprias atas. Então, a gente comprava de forma que a gente fazia a licitação e eles entravam como partícipes na nossa licitação. E eles eram de outras UASGs, sendo que a gente era de uma mesma... de um mesmo centro universitário, entendeu? Então, isso aí é muito relativo. Você pode ter um órgão que entra na sua ata e que não vai fazer diferença nenhuma. Você só vai acrescentar uma linha ali e ele vai adicionar em quase nada, não vai te dar trabalho em quase nada, mas você pode ter um órgão que talvez vai te demandar um trabalho muito grande. Então, é muito difícil você dizer logo de cara se vai ou se não vai aceitar. A lei pede, o decreto pede que você abra essa intenção de participação, você deve abrir essa intenção de participação e quando chegar o pedido você vai analisar caso a caso e se você não puder permitir a adesão, a participação, você vai dizer, olha, não permito a participação por esse motivo. Não está condizente com o meu termo de referência, as pesquisas dele estão muito diferentes das minhas ou o que ele está me pedindo não faz parte, não está dentro do meu processo. No dia a dia você vai entendendo e aprendendo isso de uma forma que não atrapalhe o seu processo, porque isso não é para atrapalhar, isso é para somar, isso é para dinamizar o trabalho e não para aumentar o seu trabalho no dia a dia. Legal, vamos para a próxima, dá tempo? Só para poder refadar, sim, Patrícia, só para poder refalar o que a Vanessa falou, o artigo 7º do decreto ele fala assim, aceitar ou recusar justificadamente no que diz respeito ao IRP, os quantitativos ínfimos, inclusão de novos itens e os itens da mesma natureza com modificações e suas especificações. Esse é só um dos exemplos que a norma traz, tá? Pode fazer outra pergunta aí, Patrícia. Então, tá bom, o Leonardo perguntou o seguinte, ele entra com uma suposição, tá? Se eu abrir para uma empresa de pequeno porte no processo é para aquisição de mil unidades e essa empresa de pequeno porte pode fornecer apenas a quantidade mínima no valor unitário de 200 reais e está dentro do valor de referencial dele, tá? Aí ele pergunta, o restante é necessário que eu feche no mesmo valor de 200 reais, mesmo que o meu referencial seja acima, ou ele pode, ou tem a opção de fechar a aquisição com valores diferentes para o mesmo item? O Diego já explicou isso, tem que ser os valores iguais. Ele tem que, os próximos colocados têm que oferecer o valor igual ao primeiro colocado, tá? Acho que a Vanessa quer complementar, né? Não, não é complementar não. Aceita o item, porque vai abrir 10 minutos para a intenção e aí a gente consegue finalizar, senão esses 10 minutos a gente fica aqui respondendo perguntas, porque senão a gente não consegue ter nenhuma ação no sistema. Vou aceitar, vou aceitar a justificativa, vou aceitar aqui do Diego, tá? Eu sei que você queria mostrar o primeiro e o segundo colocado. Eu sei, vou desclassificar, vamos lá. A gente vai respondendo as perguntas, né? Porque tem que passar esses 10 minutos. Tá, vou chamar o próximo colocado, melhor. E aí já vou aceitar direto, tá? Finge que eu fiz todo o processo. Eu só queria falar que o Diego Tex aí foi desclassificado por aclamação no chat. Tá, sério? Foi. Que bom que as pessoas sabem que esse Diego Tex aí é mó tabajara. Né? É a Vanessa Tex que é bom, né? A Vanessa Tex é o melhor. Já ganhou o coração da galera. Tá certo. Vai, Patrícia, continue nas perguntas, por favor. Vamos lá. É, de fato, o Diego tava sendo bombardeado, viu, Diego? O Diego Tex aqui tava falando, pô, é meio ruimzão esse negócio seu aí. Bom, pergunta do Sandro. Existe algum modelo de ata de registro de preços como o modelo nos Kudu Kits? Ainda não. Desculpa, gente. Nossa internet aqui não tá muito boa. Ainda não tem modelo de ata de registro de preço nos modelos do Kudu Kits. Já tá passando pela análise da PGE junto com a equipe da SGGD. E assim que possível elas serão disponibilizadas. Mas tem a minuta digital, né? A minuta digital. Tem as minuta digital. SRP ainda não. E aí, porque ainda não tem a norma publicada. E aí, assim, quero fazer um SRP. Decreto Estadual 67608, salvo melhor... Tenho quase certeza que é esse. Que fala o seguinte, ó. Enquanto não houver norma publicada aqui no governo do Estado do determinado assunto, você pode usar a norma federal. E aí, você vai usar a norma federal. Por isso que a gente tá usando aqui como exemplo... Tá usando o decreto 11.462. E aí, vocês também vão usar as minutas federais, tá? E agora... Como tem no chat... Tá ruim aí? Como você escutou no chat, eu vou reforçar, tá? Vocês já fizeram o esclarecimento anteriormente. A pergunta do Evandro é a seguinte. Caso o fornecedor perceba que errou a sua proposta inicial, se ele pode desclassificar do... Se ele pode pedir a desclassificação do certame. Por exemplo, ele até exemplificou. Ele deveria ter informado 5 mil e informou 4 mil. Mas, segundo o licitante, este último valor seria inexecuível para ele. Então, a pergunta é se ele pode pedir a sua desclassificação do certame. Pode. Porque ele... Não. Assim, vamos lá. Ele não tem como entrar em contato com o órgão. Então, ele não vai ter como ligar para você e falar Ah, me desclassifica. Entende? Ele não tem essa... Ele não tem como fazer um chat com o órgão. Com esse chat que vocês estão vendo, que o fornecedor conversa com a Shaili, a Shaili conversa com o fornecedor, é só na hora que está no julgamento das propostas. Então, como que ocorre? A comunicação é unilateral quando está ocorrendo a sessão. Lembra que o Diego comentou que a gente não sabe quem são os fornecedores que estão participando? Então, eu não sei que você, João, José, Joaquim, é o fornecedor que está participando da minha licitação. E eu nem posso saber, porque esse vigilo das propostas é um dos princípios da licitação. Então, como que ele vai pedir essa desclassificação? Ele vai se revelar para você? Ele vai dizer para você? Oi, tudo bem? Meu nome é fulano e eu estou participando da sua licitação e eu quero uma desclassificação? Não, então, desculpa, é que eu tinha entendido na resposta, eu tinha entendido na pergunta se ele podia, depois de encerrar, se ele podia pedir desclassificação. Isso aí, aí a Shaili tem razão. Depois, ele vai poder justificar que no momento em que ele elaborou a proposta, ele se equivocou e ele pede a desclassificação. Aí sim, aí é o que a Shaili fez ali com o Diego Stec. Só que ao invés de desclassificar porque ele é o pior computador da marca, ele vai desclassificar, porque ele, além de ser o pior, ele ainda fez a proposta errada. É isso. Foi mal, gente. Tá bom, chega. Não vou mais brincar, prometo. Tá bom, ainda temos tempo aí? Temos. Então, bora. Uma pergunta com relação ao sistema, tá? Fazendo a pergunta o seguinte, se o sistema faz a avaliação das propostas de microempresa e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% acima da melhor proposta ou melhor lance, ou vai caber ao pregoeiro analisar as propostas e os valores ofertados? Caso o desempate de microempresa e empresa de pequeno porte, ele acontece automaticamente na hora da fase de lance lá, tá? Caso encerre o pregão, vamos supor, eu desclassifiquei a primeira, aí chama a segunda, e aí a terceira e a segunda, a terceira é micro e a segunda é ampla, e ela estiver empatada, o sistema chama para poder automaticamente também. para poder fazer esse desempate aí, tá? E isso vai tudo aparecendo no chat, essa negociação. Então, o próprio sistema calcula tudo. Graças a Deus. É, você ficou... A professora é ruim de matemática, né? Não, é porque eu sou ruim de matemática, se eu tivesse que fazer conta, ia ser horrível. Tá, eu acho, eu acho que já foram esclarecidos. Gente, se eu comi bola em alguma aí, vocês podem colocar, aproveitar. Ah, falando e o direito de preferência? A pergunta foi, e o direito de preferência? Acho que enquanto você falava isso, talvez tenha chegado nesse momento. Cida, não sei se... Eu tenho que saber o que essa pessoa está falando especificamente. Você pode complementar, né? Eu acredito que ela está falando do direito de preferência para... do artigo 48, porque uma coisa é a ordem de classificação e outra coisa é o direito de preferência. É, uma coisa é margem de preferência. Margem de preferência. E aí, você dá... E é até 25%. É, outra coisa é a preferência de... Você travou, viu, Diego? O tratamento, qual que é que ela quer? Porque, assim, vamos explicar os dois. Margem de preferência, na verdade, não tem regulamento. É, mas vamos falar dos dois, né? Margem de preferência, não tem regulamentação, tem previsão legal, está lá no artigo 16, 14, 133, mas ela carece de regulamento. Esse regulamento tem que ser expedido pelo Ministério da Fazenda, que não foi expedido ainda, então não tem margem de preferência para ser aplicado. Não se pode aplicar essa margem de preferência, tá? Seria margem de preferência para bem produzido no país, para tecnologia nacional e essas coisas. Outra coisa é a aplicação de preferência, direito de preferência de micro e pequenas empresas nos processos de contratação pública. Aí, nesse caso, o sistema... Ah, a Cida falou, estou falando em relação à lei 1, 2, 3. Beleza. Então, a aplicação do tratamento diferenciado... De 48 e 6, 1, 2 e 3. Isso. O tratamento diferenciado, aí o sistema, ele já faz autodinamente para você, tá? Então, assim... E você selecionar. Não, tem... Vamos lá. O tratamento diferenciado, ele está desde o artigo 45 da lei 1, 2, 3. Então, começa, inclusive, com empate ficto, com preferência de contratação, em qualquer licitação que uma micro e pequena empresa participe, desde que, no caso de pregão, ela dê uma proposta dentro dos 5% em relação ao vencedor e tudo mais. Isso tudo aí, o sistema já faz automaticamente. Então, ele já aplica para você esses critérios de preferência de micro e pequenas empresas. Os outros incisos, que a Shale até colocou, artigo 48, inciso 2 e 3, você está falando de subcontratação de micro e pequenas empresas, está falando de cota reservada às micro e pequenas empresas, quando bem que o dito visível. Esses também o sistema faz, desde que lá no divulgação de contas você selecione, olha, esse item, eu quero que ele seja exclusivo, eu quero que ele seja de subcontratação exclusiva, eu quero que ele seja uma cota, porque ele tem uma cota reservada das micro e pequenas empresas. Aí o sistema vai e faz essa gestão para você de todos esses benefícios. Mas é isso. Se tivesse, nesse cenário, uma micro e pequena empresa cujo valor estivesse dentro dos 10% do primeiro colocado, 5% na verdade, do primeiro colocado, ela teria sido convocada para desempate. Como ela não estava, ela não foi convocada para o desempate ficto, o desempate de MPP. Beleza, beleza. Bom, vou dar continuidade a uma pergunta aqui do usuário, só que ele não está identificado. Ok, respondido. Aí, o Diego respondeu, tá? Ele tinha perguntado inicialmente sobre o cadastro do requisitante no registro de preços, né? Na oportunidade, vocês responderam, aí ele perguntou o seguinte, complementou. Então, podemos colocar as unidades todas como gestor para que eles possam fazer seus pedidos? Continuando. Antigamente, a área requisitante de um item data de registro de preço entrava no EGRP e fazer seu pedido. Agora, não pode mais? Só o gestor? Caso, sim. Caso seja só, podemos cadastrar todos como gestor? Esse é o questionamento. Eu respondi essa pergunta aí, um pouco mais abaixo, é que ele está falando de momento posterior, lá no gestão de ata, né? Onde você já tem uma ata formada, e aí essa ata agora vai, você vai fazer uso fruto dela, vai comprar. E aí é outro momento, é outro sistema, a gente vai falar na próxima oficina. Perfeito. Podemos, então, eu acho que também estão perguntando aqui se tem algum tema que será tratado posteriormente. Como funciona no sistema compras o cadastro de reserva? O sistema tem função para que aqueles que desejam aceitar a fazer o mesmo preço do melhor colocado possa se manifestar? Ele gera automaticamente uma planilha com os fornecedores em ordem para o cadastro? Eu respondi agora, Pathy, que... Oh, desculpa. Não, sem problemas. É bom porque se alguém tivesse perguntado anteriormente, né? E ficou mais para cima, o compras, ele ainda não tem essa funcionalidade. Então, por enquanto, é feito de forma manual. Eles estão desenvolvendo, né? para que seja feito de forma automática, mas ainda não está no ar. E aí, por enquanto, é de forma manual mesmo. Ah, esta aula vai ficar gravada? E aí, Pathy? Essa aula já está gravada. Sorria, você está... Sim, gente, essa aula está sendo gravada, mas a gente vai... Repete o fluxo aqui para vocês entenderem, né? A gente... Depois dessa gravação, a gente edita o vídeo e, posteriormente, a gente sobe. A gente acredita que até o fim da semana esteja já disponível, o vídeo de hoje. Da semana passada, que foi que ocorreu a primeira parte do sistema de registro de preços na quinta-feira, acredito que entre amanhã ou no máximo na quinta-feira a gente já consiga disponibilizar no portal. Tem uma pergunta aqui no chat do Fabiano que marcou o Leonardo sobre, assim, poder aceitar preços diferentes do que me colocaram. Eu vou responder essa pergunta, mas eu acho que a Charly pode seguir, né? Mais um pouco, fazer a habilitação, vai correr de novo prazo, aí a gente responde. O que vocês acham? Olha só, o que eu fiz aqui? Todo mundo já conhece o trâmite. Você faz lá o julgamento da proposta, depois você faz a habilitação dele, e aí o licitante, ele foi habilitar, já foi julgado a proposta dele, foi aceito e julgado, já fez, já abriu o prazo de intenção, e agora eu já habilitei ele. Fiz a análise dele no SICAF, eu não vou entrar nesse mérito, porque aqui a gente está trabalhando outras questões dentro do sistema. E aí eu acredito que não precise a gente passar novamente pela habilitação, e a gente passou ali pela desclassificação, que já foi uma novidade que a gente trouxe, né, dentro do escopo de todas essas capacitações que a gente está fazendo, mas agora eu segui o fluxo até o final e já habilitei ele. Então você pode continuar respondendo. Enquanto isso, eu vou pegar o meu notebook. Só abaixa a tela aí rapidão para mostrar que tem um fornecedor estrangeiro ali embaixo. que participou. Só desce aí. Ali, ó, gente, está vendo? Estrange, é o fornecedor estrangeiro, ó, ele também entrou na licitação e também deu proposta. Tá bom. Só queria mostrar para vocês. Pode responder aí, Diego. Então, o Fabiano colocou uma ponderação importante, assim, que é o que ele escreveu aqui, né? Se não a previsão legal, deveria haver para poder aceitar preços dentro do referencial e não apenas os preços iguais ao menor preço e assim não perder o processo. Só, Fabiano, você está pegando um recorte só do processo. Esse processo de contratação pela 433 no registro de preço, ele é uma coisa mais alargada e aí quando você começa a ter a visão geral do processo do fluxo até a ponta final dele, você vai perceber que você não vai perder o processo. Então, é uma sequência de atos e tentativas que a própria lei estabelece para que você esgote todas as possibilidades. Então, o primeiro passo, eu estou aqui na etapa de seleção do fornecedor fazendo o julgamento e eu preciso, eu preciso ter um ou mais vencedores. Para considerar essas empresas vencedoras, essas empresas precisam ter o mesmo valor que é igual ao do primeiro colocado. porque todas elas são vencedoras e aí eu vou comprar de todas elas. Se em algum momento eu precisar comprar de alguma dessas empresas faliu, quebrou, uma dessas empresas deu algum problema, o que eu vou ter que fazer? Eu posso convocar essas empresas para em momento posterior, que seria o cadastro de reserva, todas elas que participaram no certáculo mediante a ordem de classificação, seguidas primeiramente das que aceitaram no cadastro de reserva seguirem o preço do primeiro colocado e em seguida nas demais para fazer essa negociação e julgamento e habilitação. Então, ficou só com o fornecedor, daí esse fornecedor falhou, não conseguiu, faltou alguma coisa. Eu vou no cadastro de reserva, eu convoco o primeiro colocado do cadastro de reserva e se ele aceitou fazendo o preço do primeiro, beleza, se ele não aceitou, eu vou negociar com ele em condições mais vantajosas dentro do meu preço de referência para poder seguir com esse processo. E eu faço isso com esse segundo colocado, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com todos aqueles que participaram no certame, aceitando ou não aceitando seguir o preço do primeiro colocado. Só que isso eu só posso fazer depois. Eu tenho que esgotar a minha possibilidade de pegar todos os fornecedores dentro do menor preço possível, dentro do momento de julgamento. Então, é uma sequência. Primeiro é aquele primeiro colocado, os demais cujo preço são do primeiro colocado, depois é o cadastro de reserva dos que ficaram no mesmo preço do primeiro colocado e, por último, o cadastro de reserva daqueles que não aceitaram o preço do primeiro colocado desde que ele esteja abaixo do preço de referência. Então, você não perde o seu processo. Vanessa fez uma ponderação aqui importante. Não existe mais uma aceitação de estar no cadastro de reserva. Todos vão pro cadastro de reserva. O que tem é, você tem que perguntar se, quem quer fazer o preço do primeiro colocado, porque isso aí vai mudar a ordem de classificação. Então, são classificados aqueles que aceitaram, depois os que não aceitaram. Mas todos fazem parte do cadastro de reserva. Uma vez que ele apresentou uma proposta e participou desse certame, ele faz parte do cadastro de reserva da licitação. tá? Isso é uma coisa nova na 14.3. Sim. Beleza, Charlie. Pronto. Vamos lá. Ele ainda está aqui, ó, aguardando a habilitação. Como o Diego disse, e aí, assim, peguei pela metade da explicação, né? Que a gente aprende também muito aqui. os próximos itens, eles serão colocados em cadastro de reserva, é isso? Os próximos fornecedores, né? Os próximos fornecedores. Porque, no meu caso aqui, eu habilitei o primeiro colocado só com 1.500 itens. Sim. Aí você está indo para os próximos, tem que seguir agora para fazer a classificação, o julgamento dos próximos. Então, você volta lá em julgamento, você está na bolinha da habilitação, certo? Sim. Isso, aí você pode voltar na bolinha de julgamento e pegar o próximo colocado e convocar também. Tá. Então, vamos lá. Está faltando só o estrangeiro agora, né? Não, tem esse aí, ó. É, não, então, mas ele aqui está com a quantidade total, está vendo? 3.000. Só que eu ainda não consigo negociar porque eu preciso encerrar lá. ainda tem 3 minutos. Não, eu acho que você consegue. Não consigo, ó. Quer ver? Vou botar aqui o valor, o valor sugerido que é do primeiro colocado. Justifico em razão da classificação do primeiro colocado. Fecha. Vou botar 5. Confirmar. Deverá realizado apenas com o fornecedor melhor classificado. Ele não está permitindo que eu negocie, está vendo? Então, fornecedor 1 está desclassificado, fornecedor 2 está desclassificado, que é o jurídico, 5. O terceiro, o físico 2 está aceito e habilitado. Ela seria o próximo colocado aí, né? O próximo colocado, é, ó, vou tentar aqui. Deixa eu ver o teste. Não é possível, está vendo? Porque ele está acima do valor do primeiro colocado, que é esse valor aqui. Charlie, você precisa chamar ele para negociar primeiro. Eu sei, mas ele não está indo, ó. Ele não está indo. É, só, só, só confirma, sem colocar o valor, por gentileza. Ele tem que incorporar as novas. Aí. Deixa eu entrar aqui. É o fornecedor? 9. 9. Não, vou entrar. A gente está o Faustão Purim, que a gente está fazendo tudo ao vivo, lindo. Enquanto isso, já acabou o prazo de... Já, já acabou. Já? Então, vamos lá para mostrar para eles como que fica, e aí a gente volta para tentar essa parte aí. Peraí que não, não acabou, não. Tem que virar. 57. Peraí. Ó. Deixa eu virar um minutinho, Vanessa, porque 15, 56 e 55. agora foi, ó. Aguardando encerramento. Não teve recurso, está tudo certinho. Ó. Se eu clicar aqui em encerrar, eu não consigo chamar o próximo, está vendo? Tá, deixa eu olhar aqui. Ondecedor jurídico 9. É, não tem nenhuma negociação aqui para mim, Jai. Ele não está indo, pô, mas ele não está indo, não estou conseguindo enviar a negociação. Ó. Vou botar aqui, A gente fica tente. tenta colocar, tenta colocar o valor estimado ou um centavo a mais, um centavo a menos para ver se vai, só para ver o que vai acontecer. Não vai. Então, vamos lá, vamos com mais, cancela aí, por favor. Hum. Dá uma olhadinha no valor do mais bem classificado. Volta aí. esse aí. Ah, é o valor dele mesmo, né? 49988. Eu já tinha copiado, eu já tinha copiado esse valor aqui como valor ofertado. E aí, o sistema funcionava da seguinte forma, eu informava aqui o sugerido e justificava. Né? Justifico, não, 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 não. E aí, ó, ele está dando o que não é possível. Se eu não botar nada, ele também não permite, ó. É, então, talvez possa ser porque os dois tem que estar no momento de aceitação, talvez, eu teria que dar uma olhadinha, não, não sei, né, essa parte, Charlie. Então, a gente vai encerrar esse pregão. E aí, o que a gente vai fazer? Na aula do contrato, que já está aí o pregão finalizado, a gente vai explicar essa parte, pode ser, Diego? pode ser? Então, tá, gente, ficou mais alguma dúvida? Encerrei aqui, a Patrícia vai homologar aquela nossa... Ah, eu tenho uma novidade, ó, eu descobri que no ambiente de treinamento a gente tem o ambiente de receber a... como é que fala? O pedido do... do catálogo. Aí, eu vou ver direitinho como que funciona. Eu já tinha esse ambiente, mas eles não autorizaram liberar. Ah, tá, é, eu não conheço. Aí, eu vou ver como é que funciona e a gente traz para eles para mostrar como é que é. Então, tá, gente, tem mais alguma dúvida? A pessoa falou assim, bom de fazer ao vivo é que os programas são ao vivo também. Pois é, mas é isso aí, a gente compartilha os mesmos sentimentos que vocês compartilham. Entendeu? E aí, fica todo mundo junto, feliz. Alguma, é, alguém tem mais alguma dúvida, Patrícia? Não, não, não tem mais nada. O cadastro reserva deve incluir os licitantes que realizaram a proposta acima do preço referencial? Diego? O que está travado? Cadastro reserva? Vou tentar, porque o time está muito lento aqui. Em todos os fornecedores, eles passam a constar o cadastro reserva, independente do seu preço. Por quê? Porque se depois que você esgotou todos aqueles que quiseram fazer no preço do primeiro colocado, você vai partir para aqueles que não fizeram no mesmo preço do primeiro colocado, você vai negociar com eles. E o momento de negociar é no momento que você está convocando para o cadastro reserva. Aí você negocia o preço, tenta chegar no mais próximo possível do seu preço do primeiro colocado. Obviamente, tem que ficar abaixo do preço estimado. Se ele não quiser, aí você vai para o próximo até esgotar todos os fornecedores. Bom? Mas todos vão para o cadastro reserva, sem exceção. Então, acho que é isso, né? Perfeito. Eu acho também. Gente, obrigada. Então, acho que todas as perguntas foram esclarecidas, né? Acho que a primeira vez que o chat foi completamente explorado e conseguido trazer os questionamentos. Obrigada, Charly, Vanessa, Diego, Michele, que ficou dando suporte aí no chat também. É que em equipe a gente entrega melhor, entendeu? Que entrega todo mundo com uma força só. Claro, para essa ideia. Amanhã, então, a gente espera por vocês nesse nosso evento inédito, né? Vai ser a primeira versão do qual que é a proposta. Então, a gente trazer as perguntas mais recorrentes, essas dúvidas mais frequentes que acontecem lá no nosso Fale Conosco, nos nossos canais aí de dúvidas. A gente, então, levantou, né? A equipe da Michele, Michele aí liderando, quais são os questionamentos. A pergunta não foi respondida. Amanhã você pergunta. Não, então você vai, vamos falar, para a gente fechar. Não foi respondida. Não, vamos fazer. Joaquim, me desculpe, Joaquim, por favor, Michele, você falou que ia falar, né? Não, não, eu ia falar exatamente isso. Alguém está dizendo aqui no chat. Alguém questionou. Alguém me desmentiu. Tá bom, Joaquim, se você puder fazer a pergunta amanhã, então, né? Então, amanhã a nossa tira dúvidas, a gente vai fazer a primeira versão aí, né? Está apresentando quais são as mais frequentes para poder trazer alguns esclarecimentos, e a gente poder começar a superar fases, né? Deixar essa devidamente esclarecida para que vocês possam trazer novas, né? E assim a gente vai sempre realimentando aí, trazendo esclarecimentos adicionais. E na quinta-feira, às 14, então amanhã às 14h30, e na quinta-feira às 14h, é a oficina com o tema contratos, tá bom? Nós já divulgamos para os cadastradores parciais, tanto no grupo do WhatsApp, como por e-mail, mas pedimos aí a vocês que conheçam os parceiros de vocês, sejam parciais ou locais, que possam reforçar o convite para que estejam aqui conosco, nesse módulo do contratos, que já vai ser as funcionalidades apresentadas para a atuação deles. Tá bem? Gente, obrigada, então, viu? Muito obrigada, um restinho de tarde boa para todos, e até amanhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau.